Olá, sejam muito bem-vindos ao Rio Grande Rural dessa semana especial da Expo Agroafubra, direto de Rio Pardo. Nessa edição nós vamos ver novos horizontes para a sucessão rural. Esse foi o tema da Ematerna Feira com 20 parcelas temáticas. Pavilhão da Agricultura Familiar, diversidade de produtos e oportunidade para o jovem permanecer no campo. Os eventos da Ematerna Expo Agro e uma receita direto da Cozinha Show da Ematerna Expo Agro. Presente desde a primeira edição da feira, a Emater, esse ano, apresentou como tema Novos Horizontes para a Sucessão Rural. É uma edição excepcional, de novo, pela participação efetiva de todas as organizações, nossos parceiros, como a própria Ematerna e outras entidades que ajudam a organizar a programação, tanto da exposição como também em eventos, seminários, reuniões que discutem assuntos pertinentes à nossa agricultura e principalmente à agricultura familiar. Então, tudo isso se sucedeu de uma forma muito positiva nesta edição da feira. 22ª Expo Agroafubra e a Emater participando desde a primeira edição da feira, né, Matias? O que a Emater trouxe para essa edição, né, 20 parcelas aí com todo o trabalho, né, de extensão rural? Exatamente, Helen. Esse ano a Emater trouxe para a Expo Agroafubra, na sua 22ª edição, o tema Novos Horizontes para a Sucessão Rural com o intuito de apresentar, então, oportunidades e tecnologias que garantam ao jovem rural a permanência no campo com renda e qualidade de vida. E para isso, então, nós trouxemos para essa edição 20 espaços temáticos, onde cada um deles apresentou aí tecnologias e oportunidades para que esses jovens e também os agricultores no geral, né, que visitaram ou visitam o nosso espaço busquem, então, esse conhecimento e possam levar e aperfeiçoar e apresentar lá nas suas propriedades. Dentro desses 20 espaços temáticos, então, a gente trouxe o espaço da apicultura, o espaço do ajardinamento, da olericultura, da fruticultura, da piscicultura, trouxemos o espaço também da pecuária familiar, da bovinocultura de leite, do morango, trouxemos esse ano também o espaço do lúpulo, né, como uma cultura que a gente está apresentando para difundir ela no estado do Rio Grande do Sul. Trabalhamos também o espaço dos solos, né, que a gente entende como uma parcela muito importante, que ela envolve basicamente todas as outras atividades que a Emater trabalha nas propriedades e o agricultor trabalha, né, visando, principalmente depois do estado ter passado por esses três anos de seca, a gente trabalhar ele e garantir com que essa água permaneça e fique disponível para as plantas, né. Nós também trouxemos diversos outros espaços, como o espaço do artesanato e flores, que esse ano também é uma novidade aqui no nosso espaço, além do artesanato, com produtores da região que tem esse espaço para comercializar seus produtos, a gente também trouxe floricultores, né, agricultores familiares, floricultores, para também estar comercializando os seus espaços. Então, a gente trouxe dentro dessas parcelas diversas tecnologias, né, muitas delas linkadas também ao ABC, né, como, por exemplo, na olericultura, onde a gente trouxe uma das atividades ali, o SPDH, que é o plantio direto de olerículas, né, visando, então, o revolvimento menor do solo, aumento da matéria orgânica, e assim também aumentando a disponibilidade de água para as plantas, né. Então, são várias as atividades que a EMATER trouxe aqui dentro da feira para essa 22ª edição. Uma feira extremamente importante, né, é uma feira que tem íntima relação com a agricultura familiar, com os públicos que são trabalhados pela EMATER, e essa parceria que a EMATER tem com a FUBRA, ela é uma parceria que ela vem de longa data, uma parceria muito profícua, Então, o trabalho da EMATER, o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o trabalho do governo do estado como um todo, que vem pela mão da EMATER na assistência técnica à extensão rural e social, ele tem se materializado nas 20 parcelas em que diferentes temas foram abordados, e tendo como foco central os novos horizontes para a sucessão rural e para a fixação do jovem no campo, que é uma prioridade de atuação que a EMATER tem junto com as secretarias que é vinculada. Para receber o público, uma equipe com mais de 100 profissionais esteve envolvida nas 20 parcelas temáticas espalhadas em uma área de 15.500 metros quadrados. Matias, outra questão que a gente vê que é muito comum, assim, na EMATER, né, especialmente nas feiras, é toda essa mobilização dos colegas, né, extensionistas, enfim, todo esse apoio, parceria, né, de todo mundo trabalhando junto, trabalhando, unindo, para que tudo isso aconteça dessa forma que está acontecendo. Exatamente, para que a gente tenha uma grande feira, como está sendo esse ano, né, e foram as edições passadas, é muito importante esse trabalho em conjunto, porque a gente tem o entendimento que ninguém faz nada sozinho, né, e esse agradecimento a gente tem que fazer a todas as equipes da EMATER, da região, né, mas também de outras regiões que vieram colaborar com a gente, a gente tem uma equipe aqui de mais de 100 colegas atuando nas parcelas, e só é possível a gente levar todo esse conhecimento, essa tecnologia para os agricultores, com todo esse trabalho em conjunto. E a gente também gosta de destacar muito aqui aos visitantes que vêm para o nosso espaço, que a gente tem o entendimento de que a feira, ela serve aqui para despertar o interesse de quem nos visita, né, e esse trabalho, ele segue depois também nos escritórios municipais, onde esses produtores podem buscar as equipes municipais, para daí sim difundir todo esse conhecimento que eles pegaram aqui na feira, lá nas suas propriedades. Aqui no Espaço do Morango está sendo apresentado o sistema de produção em substrato sem resíduo de agrotóxico. Michael, o que a EMATER está trazendo de novidades em relação à produção do morango? Nós estamos apresentando um sistema de produção onde é produzido sem a presença de agrotóxicos, agroquímicos, o que traz mais segurança tanto para o produtor, que vai estar trabalhando no ambiente, e também segurança para o consumidor, gerando o diferencial de um produto frente aos outros produtos que são apresentados no mercado, tendo então um preço mais elevado e também essa maior seguridade. Nós temos algumas novidades aqui na feira, que são então o exemplo do extrator de soluções. Esse extrator traz maior segurança no momento do produtor fazer a aferição da condutividade elétrica do sistema. O que antes era coletado nos pingos drenados, abaixo do slab ou abaixo das calhas, agora nesse momento ele é feito um vácuo no sistema, onde ele faz a extração do líquido que se encontra dentro dessa ampola, e através desse nós vamos fazer o monitoramento. Ele traz uma maior assertividade, porque ele vai abranger toda a região das raízes das plantas, e com isso o nosso equipamento condutivímetro vai verificar qual o índice de salinidade que se encontra dentro do substrato. Então, através dessas medidas, o produtor vai tomar a decisão se ele deve aumentar ou se ele deve reduzir a quantidade e a frequência das fertirrigações. Isso vai lhe trazer uma maior assertividade, melhora a produtividade e sanidade das plantas, como também vai lhe trazer economia em relação à quantidade de insumos, de adubos utilizados no sistema. E onde o produtor pode encontrar esse produto? Esse produto é encontrado em algumas casas agropecuárias, mas também é encontrado com grande facilidade na internet, em algumas páginas especializadas em sistemas de irrigação. E outra questão também importante da gente destacar é que o morango é uma cultura bastante procurada por mulheres, por jovens, é uma alternativa para os jovens também permanecerem no campo. Exato. A gente percebe muito essa frequência em busca, em procura, justamente de jovens, muitos que estão retornando para as propriedades ou também jovens que já estão e buscam uma nova alternativa. Então, é uma atividade que tem uma forte presença de jovens, principalmente de mulheres dentro dessa atividade e ela é uma atividade pouco penosa, ou seja, as bancadas do sistema, elas já buscam trazer essa facilidade na ergonomia, no trabalho, durante o cultivo. Em dias de chuva estão no ambiente coberto, então ele traz esse conforto e além de ser uma atividade onde não tem um trabalho pesado, um esforço manual tão grande. Um espaço para mostrar ao público visitante as atividades produtivas, geração de renda, qualidade de vida, cuidados com o meio ambiente e a permanência do jovem no campo. A questão da sucessão rural nas pequenas propriedades é um desafio muito grande para os produtores associados da FUBA, para os produtores que a matéria atende em todos os municípios e as nossas regiões aqui do Vale do Rumpar, do Vale do Itacoari, são regiões que ainda temos muitos agricultores familiares e eu acho que nós temos que continuar nesse trabalho. As instituições juntas, a feira aqui com o poder que tem de divulgar não só produtos, não só insumos, mas várias tecnologias, vários programas que são desenvolvidos para os agricultores, para produzir melhor, para produzir ambientalmente correto e para que o filho do produtor continue produzindo, fazendo a sucessão, mas com renda e qualidade de vida. Wellington, produtor de fumo, milho e soja em São Lourenço do Sul, é um exemplo de quem está seguindo na sucessão familiar. E tu aprendeu o teu trabalho com quem? Com meu pai. Tá seguindo o trabalho aí, os passos do pai? É, pretendo seguir tranquilamente essa profissão. Por que que tu gosta, o que que tu acha assim de ser produtor e de trabalhar no campo? Ah, eu gosto de trabalhar no campo porque não me envolvo praticamente com ninguém, faço meu trabalho sozinho, não sigo ordens, se eu quero trabalhar um dia eu vou, se eu não quero trabalhar um dia eu não vou, essa é a questão. Um exemplo aí de sucessão familiar, né? A gente fala tanto dessa importância do jovem seguir no campo, né? Dá uma dica aí também, um incentivo para quem está assistindo, para os produtores jovens aí que também podem querer permanecer no campo. Ah, eu sempre digo assim que para quem quiser continuar no campo, continua, que a vida no campo é 100 vezes melhor que na cidade, eu não trocaria por nada e para os pais incentivar bastante os filhos, que isso é o mais importante. Depois do intervalo, o pavilhão da agricultura familiar, diversidades de produtos e oportunidades para o jovem permanecer no campo. Nós já voltamos. E o tradicional pavilhão da agricultura familiar atraiu os visitantes que vão em busca dos deliciosos produtos da agricultura familiar. E além da diversidade de produtos, um espaço para o jovem permanecer no campo. A EMATER trouxe para a Expo Agro Afubra 2024 o tema Sucessão Rural, apresentando diversas tecnologias que incentivam o jovem a permanecer no campo. E é aqui no pavilhão da agroindústria familiar que nós vemos o resultado deste trabalho. São muitos jovens que estão à frente de agroindústrias familiares e estão aqui no pavilhão. Vamos conhecer algumas dessas histórias? O jovem William, de 26 anos, comercializa barras de cereais de diversos sabores, de butiá, araçá e até guabiroba, da agroindústria família Prece, que herdou do tio em 2016. E a partir de 2017 eu comecei a cuidar da agroindústria e aí daí pra frente só alavancamos com feiras e tal, usando essa vitrine importante que a gente tem. A gente tem lavoura lá em Santo Antônio do Palma, produz outros produtos também, né? Eu sou mais ligado na área dos orgânicos, aí o meu pai tem a lavoura dele ainda convencional, enfim. Mas aí a minha área é o trabalho orgânico, a gente tem um pomar com as pecãs, tem as pareiras também. A gente produz uma boa parte das frutas que a gente usa na produção das barras de cereal. Alguma coisa a gente acaba tendo que comprar de fora pra poder continuar produzindo, né? Eu gosto muito de trabalhar aqui em contato com o público, então pra mim é muito legal tanto fazer a produção lá, né? Produzir um produto de boa qualidade pro meu cliente, enquanto tá aqui em contato com o cliente, né? Conversando com as pessoas e tal. Dois ou três anos que eu tô fazendo feiras, mas a gente já cria com alguns clientes que compram numa feira e no outro ano estão já te procurando porque gostaram do teu produto. Isso é muito legal, é muito gratificante, né? Já Jean, que participou da feira ao lado do pai, produz geleias e compotas orgânicas e farinha de milho crioulo. E fala na importância dos jovens permanecerem no campo. Cada vez mais o êxodo rural vai se concretizando, então manter a juventude no campo é uma forma de manter as origens da nossa cultura, principalmente, né? E a nossa região manter um giro da economia de uma melhor forma, porque só tendo grandes fazendeiros não vai ter um retorno pro Brasil que realmente precisa. O que que tu acha dessa comercialização em feiras? É muito boa. A gente tem um bom retorno, consegue ter um bom retorno, porque a gente consegue também olhar direto pro consumidor final e ver como é que está sendo o retorno dele quanto ao produto, está tendo um feedback sobre isso. Com 216 agroindústrias familiares de 110 municípios gaúchos, sendo 40 empreendimentos estreantes, o perfil dos empreendedores no pavilhão da agroindústria familiar é caracterizado pelo predomínio de jovens e mulheres. Entre os participantes, 50 são jovens que estão à frente da agroindústria. É uma boa alternativa para os jovens. A gente tem visto, inclusive, muitos jovens que já tinham saído da propriedade, né? Quando os pais montam a agroindústria, eles voltam e eles retornam para a propriedade. Aqueles que ainda não saíram, eles continuam na propriedade e aqueles que já saíram, nós temos muitos jovens retornando para a propriedade. Outra questão que a gente tem hoje, né, é a questão das meninas, né? A agroindústria é uma atividade que as meninas têm trabalhado bastante e elas têm que ser destacadas principalmente na questão da gestão da agroindústria, né? Elas trabalham muito bem essa questão da gestão, do comércio. A Cozinha Show este ano destacou terapias alternativas e o uso das cores na alimentação em busca do bem-estar. E para isso foi criado o caminho das fadas. Caminho das fadas. Nada mais é que um espaço sensorial. Fadas por causa das plantas, que nós focamos no azul, né? A estrela é o chá da fada azul, mas trabalhando a sensorialidade. No espaço a gente omite a visão, põe uma venda azul nas pessoas para que, tirando a visão, que o nosso mundo está muito visual hoje em dia, passamos a despertar os outros sentidos e a acalmar. Daí, com a entrega das plantas, a pessoa recebe uma planta medicinal, um chazinho ou um tempero e vai refletir, vai usar o tato, vai ouvir o ambiente e o olfato. E aí ela vai tendo as impressões como já foram descritas pelos agricultores. O primeiro, o cheiro. O segundo, o calor da mão vai fazendo o óleo essencial da planta evaporar. E isso faz com que eles também percebam que em casa, com as plantas que eles têm, no espaço que eles têm, basta vendar e tirar o visual e se concentrar. Então é um espaço lúdico, meditativo. Esse nome, Caminho das Fadas, como nós escolhemos, é para isso, é para despertar o interesse e marcar. Mas que em casa, cada um pode ter o seu espaço meditativo. Basta fechar os olhos, imaginar e com uma planta do seu interesse, do seu gosto, fazer essa meditação, relaxar. E a produtora Débora passou pelo Caminho das Fadas. É um espaço especial e dá um momento de paz, de tranquilidade, assim, indescritível. Eu achei muito bom, muito bom mesmo, gostei de participar. Tu vai levar essa experiência para a tua casa? Vou, vou levar porque é muito fácil e é bem gratificante, assim, o cheirinho, a paz que transmite para a gente é muito bom. Então, eu vou procurar fazer em casa, sim. Vou procurar também fazer para o meu marido, para o meu filho, para eles sentirem essa sensação que foi maravilhosa. O espaço trabalhou também com as memórias olfativas e sensoriais, por meio de receitas práticas, fáceis, nutritivas e coloridas. E veja a seguir os eventos da Emater na Expo Agro Afubra. Na dica técnica, a importância da qualidade da água para a produção de peixes. A dica técnica em piscicultura hoje é o monitoramento da qualidade da água. É com um equipamento bastante simples que o produtor pode fazer isso. A partir de dois equipamentos, nós definimos inúmeros manejos. O primeiro que eu vou fazer uso é o termômetro, para medir a temperatura da água. Essa medição faz-se necessário para definir os manejos, principalmente os alimentares. Pois a partir da temperatura da água, nós temos todas as reações biológicas do peixe. O consumo de alimento, o consumo de oxigênio. Interessante que o produtor faça isso todos os dias, em torno de 10 horas da manhã. Eu vou deixar aqui o termômetro. Enquanto isso, eu falo do disco DSEC. É um outro equipamento bastante simples. É um disco com coloração preto e branco. E com uma trena, na qual eu vou medir a transparência da água. A partir da transparência da água, eu vou avaliar se há necessidade de adubação ou não desta água. Também atividade que deve ser feita duas a três vezes por semana pelo piscicultor, para que ele tenha sucesso. Abordar esses temas é importante, porque a partir daqui nós vamos definir a alimentação natural que o viveiro fornece aos peixes. E aí vamos ver a compra necessária de insumos externos ao viveiro, de resíduos da propriedade ou mesmo de compra nas casas pecuárias. Ele é bastante simples de realizar a medida, onde nós vamos observar até o momento que ocorre que ele desaparece na água. Aí eu vou fazer a leitura nesta trena. Aqui no caso ocorreu 30 centímetros. É o ideal, que ela esteja em torno de 30 a 60 centímetros de transparência da água. Agora eu vou observar a temperatura dessa água. A temperatura da água está em 27 graus. Isso me diz o que? Me diz que o peixe está em plena atividade biológica. É o momento que ele nada muito, que ele busca muito alimento, que ele excreta na água e também se desenvolve mais. É o momento que o peixe, então, ele está no ápice do desenvolvimento. Acima de 28 graus, a gente começaria a diminuir a alimentação. Seriam essas dicas técnicas em piscicultura para hoje. Durante a Expo Agro Afubra, foi realizado o encontro do FEAPER. Na oportunidade, foram apresentadas as linhas de crédito e os programas que fazem parte do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. O FEAPER, criado em 1988, é uma política pública que visa o repasse de recursos, junto com a extensão rural, para diferentes públicos. Hoje, o FEAPER tem uma importância extremamente importante, principalmente por parte de incentivo à agricultura, à manutenção do jovem na atividade, à mulher na atividade e, principalmente, em agregação de valor à sua produção. Além de melhorar a sua infraestrutura para que ele possa transformar, muitas vezes, aqueles bens que ele vem produzindo na propriedade, agregando valor a ele e, principalmente, até mesmo levando para as feiras locais, as feiras estaduais, como essa que nós estamos participando aqui em Rio Pardo, para que a gente consiga, além da agregação de valor, a gente consiga dar continuidade na propriedade e a manutenção, principalmente, volta a reforçar, do jovem no campo e trabalhar de forma que a gente consiga tirar esse trabalho muito laboral por parte da mulher no campo e a gente consiga facilitar a vida das pessoas no meio rural. No encontro, também foram relatadas experiências de agricultores beneficiados com recursos do FEAPER. Hoje, então, o FEAPER veio para beneficiar nós e a gente conseguiu adquirir, com o programa, R$ 9.200,00. Então, a gente conseguiu comprar, com o valor, uma cozinha industrial, a gente comprou um forno a gás, a gente comprou uma pia inox grande, um tanque de inox grande, comprou também uma mesa inox e uma prateleira para ajudar nesse trabalho que a gente faz agora, que a gente começou a trabalhar com as doçuras de nozes, né? As nozes caramelizadas, biscoitos de nozes, pé de moça de nozes, esses produtos assim, né? Está satisfeita? Muito satisfeita, com certeza. Durante a Expo Agro, a FUBRA aconteceu a primeira edição do Seminário Pecuária de Leite do Rio Grande do Sul, com o objetivo de apresentar e debater o resultado de dois levantamentos, o relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite e a pesquisa do Prêmio Referência Leiteira, que está com inscrição aberta para a terceira edição. O evento foi organizado pela EMATER, em parceria com o Coletivo do Leite e a Associação dos Fumicultores do Brasil. Entre as autoridades presentes estiveram o diretor técnico da EMATER, Claudinei Baldiceira, o secretário adjunto de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, Lindomar Moraes, e o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Eugênio Zanetti, além do tesoureiro da FUBRA, Fabrício Murilho. E os indicadores da produção leiteira para o planejamento da produção, e que constam dos levantamentos, também foram tema de parcela no espaço Casa da EMATER. O que são esses indicadores da produção leiteira, da eficiência da produção leiteira? Por alguns anos a EMATER, muitos colegas da EMATER em todo o Estado do Rio Grande do Sul, fizeram um levantamento de informações bastante criterioso e bastante detalhado nas propriedades, e esse levantamento compôs um banco de dados. Com esse banco de dados, a gente conseguiu, perante uma planilha criada pelo nosso escritório central, na pessoa do Jaime, o nosso ATE, assistente técnico estadual, essa planilha consegue determinar em que nível de eficiência produtiva os produtores que, nesta planilha, digitarem suas informações, pequenas e rápidas informações, em que nível de eficiência produtiva eles estão, comparado com todo um espectro de cálculo, de produção e de dados das propriedades do Rio Grande do Sul, de uma maneira geral. São mais de 100 propriedades durante dois anos seguidos, Então, a gente tem uma boa base estatística para definir qual é o indicador que a propriedade de leite que vai estar digitando, vai estar preenchendo esses dados, ele está naquele momento. Com grandes possibilidades de nós identificarmos com essa planilha qual é os pontos específicos que a propriedade precisa melhorar. Esses indicadores trazem desde litros de leite por hectare ano, litros de leite por cabeça, litros de leite produzido por pessoa envolvida na atividade, tem a parte de qualidade de leite e tem a parte de perfil do rebanho também, a quantidade de animais que está em produção, que não está em produção. Tudo isso são indicadores que a gente vai poder apresentar para os produtores e mostrar em qual momento eles podem evoluir ou eliminar algumas entraves da sua propriedade. Uma das metas do stand é mostrar algumas ferramentas que os produtores têm para levantar esses dados, assim como medição de leite, como leitura de comportamento de vaca via sistemas de informação, por colares, a gente chama de colares de monitoramento de vaca, a parte de informatização também está nesse stand, a gente está discutindo isso aqui, para apresentar para as propriedades algumas possibilidades que eles têm para coletar esses dados. Porque a grande dificuldade dos produtores hoje está em como pegar esses dados e trabalhar eles para daí sim ter os indicadores. Por que muitas propriedades não têm os indicadores de eficiência, indicadores de produção, esses dados que a gente está levantando aqui agora? Porque eles não param para anotar essas informações. Então, quando a gente tem um sistema mais automatizado, que despeja dentro de um sistema de informática, esses números, fica muito mais fácil do produtor fazer o diagnóstico da propriedade e saber quais são os próximos passos que ele precisa para poder evoluir dentro da cadeia, evoluir dentro da atividade de leite, para daí sim ter uma atividade bem desenvolvida, lucrativa e que tenha uma boa rentabilidade, vamos dizer assim. E para os dois estudantes do curso técnico em agropecuária e filhos de pecuaristas familiares do município de Vesfalha, esta é uma ferramenta importante para qualificar a produção leiteira. No dia a dia da propriedade, na rotina comum, a gente precisa tomar decisões rápidas e eficientes e a gente só consegue fazer isso tendo acesso a informações confiáveis e de segurança. Então, com esses aplicativos, com essas planilhas, a gente consegue tomar decisões melhores e mais eficientes que a gente vai conseguir promover a propriedade em um bom sentido. A tecnologia chama a atenção de qualquer jovem e tu tendo a tecnologia como uma tua aliada, tu pode encarar ela como uma fonte para uma tomada de decisão. Tu consegue ter um cuidado mais completo com o teu rebonho e assim tu pode tomar a decisão correta, mais assertiva para o aumento de produção e também viabilizar a ficada do jovem na propriedade. É importante a gente falar que essa inserção dos jovens na continuidade das atividades, tanto o Deleide como qualquer outra, ela tem muito a ver com a habilidade que a família tem de abrir o espaço para o jovem e entender o perfil dele para poder fazer, se dedicar a essas atividades. Tem muitos jovens que até nem vão gostar dessa parte de número, de cuidar do número, dos indicadores da propriedade, porque não é da eficiência, não é do perfil deles. Tem jovens que vão gostar mais de ficar em volta das máquinas, dos equipamentos, fazer trabalho mais de rua, de andar mais para o campo, que é o perfil deles. E a habilidade da família em identificar isso e saber em qual é o lugar melhor que o jovem se sente bem para trabalhar, e é onde é que o jovem vai render muito mais. 27ª Festa do Mel, dia 12 de abril, em Cambará do Sul. No próximo bloco, Cozinha Show, vamos ver uma das receitas apresentadas na feira. Não perca! Nessa edição, a Cozinha Show da Ematera apresentou a importância de uma alimentação saudável, com destaque para o uso das cores na alimentação. Vamos ver uma das receitas apresentadas aqui na feira. O peixe é uma carne muito versátil, ela pode ser preparada de diferentes formas. A Luciana, que está aqui com a gente hoje, já fez, inclusive, para nós o peixe num prato doce, né, Lu? Sim, sim. A gente trabalhou já o peixe na sobremesa, então, como a gente está na semana da Páscoa, então a gente hoje vai trabalhar um hambúrguer de peixe, né? Hambúrguer de peixe. Como é que é essa receita? Dá para fazer com os... a família fazer com os filhos, né? Criança também pode fazer hambúrguer, então, hoje nós vamos trabalhar com hambúrguer de peixe. O hambúrguer de peixe, então, a gente vai produzir o pão, o pãozinho do hambúrguer, e a gente vai fazer o bifinho com peixe moído, tá? Vocês podem trabalhar com peixe moído, ou vocês podem trabalhar com polpa de peixe, para fazer, para a gente poder montar o hambúrguer. É alguma variedade específica de peixe? Pode ser qualquer peixe, que não tem espinho, né? Pode ser a tilápia, pode ser o cação, pode ser o anjo, né? E pode ser a carpa. E ele não muda a consistência, nada? Qualquer peixe que utilizar vai ter o mesmo resultado? Vai ter o mesmo resultado. A gente muda os temperos. Então, vamos ao preparo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a massa. A massa a gente utiliza duas colheres de sopa de fermento seco, biológico seco. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de sal. O sal a gente não coloca agora, porque a gente não pode colocar em cima do fermento. Então, a gente vai colocar o azeite. Pode ser azeite de oliva, ou pode ser óleo de soja. Margarina. Uma colher de sopa. E agora a gente coloca o leite, tá? 200 ml de leite morno. E agora sim. Agora eu vou colocar o sal. E a farinha até dar o ponto da massa. O ponto da massa tem que ser um ponto mais molezinho a massa, pra ela ficar mais fofinha. Então, a gente vai trabalhar aqui a massa. E agora a gente vai sovar essa massa. Mistura bem os ingredientes. Ela é uma massa mais molezinha. Agora eu tenho que sovar essa massa. Sovar a massa é sovar com a palma da mão, tá? Porque não é rasgar a massa, é sovar mesmo. Então, vamos sovar a massa. Na mão. Se sova na mão a massa. Agora a gente vai dividir as bolinhas. As bolinhas de 30 gramas. Agora fizemos bolinhas de 30 gramas, então vamos fazer a bolinha. A gente faz com a palma da mão e vai arrolando os dedos pra modelar a bolinha. Agora a gente vai pro forno, então. Agora a gente vai modelar os bifes, então. A gente vai fazer eles e modelar. Aqui eu tenho um modelador. A gente coloca ele dentro do saquinho, pra não pegar diretamente na carne, né? A gente coloca dentro de um saquinho. Aqui a gente tem o peixe. A gente aqui estamos usando uma polpa de peixe. E agora eu vou botar tempero. Aqui eu tô usando uma ervas finas com sal. E um pouquinho de vinho branco. E agora eu vou amassar. Vou amassar ele agora. Pra gente fazer o bifinho. Agora vamos trabalhar com o bifinho, então. A polpa é bom estar descongelada. Essa nossa tá um pouquinho congelada. Mas a gente vai trabalhar com ela assim mesmo. Então aqui. A gente vai trabalhar com ela. Agora tiramos do forno, então. Vamos montar o hambúrguer, né? A gente vai partir o pãozinho. Então vamos montar o hambúrguer. A gente coloca, então, a maionese. Ou o creme que vocês quiserem colocar. Se quiser colocar outro tipo de maionese. Se quiser colocar um outro tipo de creme. Tá? Mas aqui a gente tá usando a maionese de mostarda. Você pode usar a maionese verde, maionese de beterraba, maionese de cenoura. Então aqui a gente tá usando a maionese de mostarda com mel. Agora, a gente vai colocar alface. A gente vai colocar o bife. A gente vai colocar o queijo. A gente tem o queijo cheddar. A gente vai colocar o queijo cheddar. E vamos colocar um queijo de cerveja. Que é lá das agriculturas familiares que eles produzem. Agora a gente coloca o tomate. E a gente pode colocar uma, ou uma geleia balsâmico. Ou uma geleia de mel com alho negro. Então vamos colocar uma geleia também. Uma de abacaxi com pimenta. Vamos colocar uma de cebola. Com vinho. Uma de mel com alho negro. E uma com doce de leite. E mais uma vez a Luciana fez pra gente uma obra de arte em forma de comida, não é, Lu? Sim, com certeza. Fizemos um hambúrguer, né? Está pronto o nosso hambúrguer. E agora, melhor par. Um lindo hambúrguer, né? E quem vai nos ajudar a degustar hoje é a Ester, que é a pupila da Luciana, né? A Ester é minha auxiliar. Então hoje a gente vai degustar pra ver se ficou bom, né? Tem que saber, né? A gente tem que dar a provar, né? Luciana, por favor, sirva a Ester. E lembrando que quase todos os produtos que tu usou aqui são da agricultura familiar, né, Lu? Sim. São da agricultura familiar os produtos que a gente utilizou pra fazer o hambúrguer. E um hambúrguer bom é assim, a gente se suja pra comer, não é? Com certeza. Lu, mais uma vez, muito obrigada. Ester, espero que tenha aprovado o teu hambúrguer. Muito obrigada, até a próxima, Lu. Obrigada, até a próxima. Você também curte a Emater? Siga a arroba Emater RS no Instagram, no Facebook e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com barra Emater RS. Não esqueça de curtir e deixar o seu comentário pra gente. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural Especial da Expo Agro Afubra, direto de Rio Pardo. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL